E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cuse Mini Trucks na área novamente com mais vídeo pra vocês Olha só, achei meu chapéu catauvo, mano O bom do chapéu catauvo é isso aqui, ó Ele serve de várias utilidades Dá pra fazer um chapéu de nordestino Padrão aquele cearense lá, que eles erguem assim, ó Dá pra fazer o de cowboy, dobrando as abas pro lado aqui Dá pra fazer o arrebitadão pra baixo, verdureiro Tem várias utilidades Além de catar ovo, né? Você vai na colônia e põe o ovo aqui dentro Então galera, vídeo de hoje aí vamos estar finalizando Mini Vecu Daily, que tá aqui, ó Vamos estar colando os colantes Na verdade ele já tá finalizado, né? Mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu mudei nele E vamos colar os adesivos Que aliás eu vou deixar a folha aqui na descrição pra download Se esse vídeo bater 2 mil likes, beleza? Se bater 2 mil likes nesse vídeo Eu vou deixar aqui na descrição o link pra download, fechou? Chave que chave, já se inscreve no canal Deixa o like, ativa o sininho que eu já dou demais E bora conferir o videozão Valeu! Então pessoal, tá aqui o Mini Vecu Daily Olha só, eu tô fazendo algumas coisas nele ainda Então deixei pra finalizar aqui no vídeo com vocês Já vou mostrar pra vocês o que eu mudei aqui no Mini Vecu Daily Olha só como é que tá minha mesa aqui, mano Olha, já tem que trocar essa mesa, mano Tá muito judiada Olha aqui nessa parte, mano Da onde eu apoio com estilete pra cortar, né? Tá toda arregaçada essa mesa, mano Vou ter que trocar É igual um vírus, né? Tu vê que os riscos vão indo, ó Os riscos vão subindo Que a pouco já tem risco lá do outro lado Ah, aproveitando que eu mostrei, mano A galera ficou preocupada com o relógio aí, ó Vamos ver? Tá funcionando aí, ó, galera, ó Tá funcionando o relógio Só que eu nem conectei no celular Só tô usando pro avião agora mesmo Porque se não gasta muita bateria, né? Ligar o bluetooth, essas coisas, ó Ele conta os passos também Enfim Tá bombando, galera Pra quem tava preocupado aí Então, o Mini Vecu Daily Sem muita enrolação, tá aí, ó O principal que tá chamando mais atenção Já vou mostrar a cartela É as rodas 3D, né? Como vocês podem ver Olha aí, ó A roda 3D Aí você vai se perguntar Nossa, cozinho Onde é que tu arrumou essas rodas? Olha só, galera Ela é 6 furos Ela não é aquela normal speedline Que já vem nele Que é roda de truque Caminhão grande Ela é de 6 furos Olha só Tá rodando perfeitamente Essa roda aqui É lá do meu amigo Romário Ainda não tem a venda Ou já tem Enfim Chama o Romário lá E veja com ele Se já tem a venda Essas rodas de 3 quartos Ele faz bem pouco Esse tipo de roda Porque é direto no 3D E dá muito trabalho Mas tenta ver com ele lá Olha só 6 furos na traseira 6 na dianteira Tem até capa de porca Ficou muito da hora No inveco dele Eu coloquei as traseiras dupladas Atrás Porque eu fiz uma enquete Lá no meu Instagram Que é esse daqui E eu pedi pra galera Se eu botava os dois rodados simples Na frente e na traseira Ou botava da traseira duplada Ganhou duplado 80% E a dianteira Acho que foi 50% Por aí Então Ficou duplado aqui na traseira Confesso que eu queria Botar simples atrás Porque é mais realista Mas enfim Curti desse jeito aqui também Eu fiz uma alteração Grande aqui no mini veco dele Também Que foi a parte traseira Não sei se vocês conseguem reparar Olha só mano Eu pintei essa parte de preto Aqui da porta Com preto fosco Olha só como é que ficou Ficou bem parecido Com o da lateral Nem dá pra ver Quase diferença Então eu retirei as portas Isolei aqui E pintei com preto fosco Então se você quiser Fazer isso na sua É bem simples Só isolar bem no risquinho Aqui ó Que tem um risquinho Aqui no meio da porta O risco tem que ser Parelho com esse daqui Tá Não vai fazer nesse outro de cima Tem que ser parelho Com o para-choque do lado Aí você compra um spray Preto fosco E pinta-se a parte de trás Pra ficar igual de verdade Aqui do lado Eu fiz o trilho cromado Que é da porta De correr aqui Só não entendi porque Que tem um trilho desse lado Também Sendo que aqui não corre a porta Aqui na frente O detalhe tá grosseiro Aqui ó Ainda ó Do pisca Eu pintei com a caneta cromada Ela é ponta grossa Então ela borrou um pouco Mas isso aqui Eu já vou corrigir Com a caneta permanente preta Tá Só tô esperando secar bem Pra mim Passar a caneta permanente E fazer o detalhe do pisca ali Então se vocês quiserem Fazer um de vocês também Eu pintei o farolzinho De baixo auxiliar E esse daqui Tem um negócio laranja Que provavelmente Seja o pisca também Beleza? Desse lado aí Como é que ele tá? Ó Igual do outro lado Faltou passar um óleo Aqui no eixo traseiro Como eu tô em mudança Aqui ainda As minhas peças de miniatura Ficou na garagem Então O meu pincel Eu perdi de passar o óleo Então não tenho Com o que eu passar o óleo aqui A bola aqui do diferencial Eu fiz no Durepox Pra simular Ele tá com um eixo redondo Aqui ó Igual de verdade Em cima dos molejos Original do Iveco dele Como é que tu fez isso Simples galera Só cortei com estilete Coloquei o canudo Ali por dentro E coloquei as rodas Também tive que cortar Por dentro Aqui com estilete Então se vocês quiserem cortar Um de vocês Bem simples Tô mostrando rápido Aqui pra ser ligeiro o vídeo Na frente também ó Se você tiver uma roda de resina Eu sei que pouca gente Tem roda de resina Por isso que eu não vou mostrar Muito processo aqui Mas aqui também ó Foi só furado Com ferro quente né Só furei com ferro quente Coloquei o canudo ali E tá rodando dentro de boa Atrás também ó Furei com ferro quente aqui Coloquei o canudinho de plástico Tá rodando de boa Não tem mistério Ó galera Se vocês quiserem printar Fazendo um de vocês Meu Deus Olha que feio que tá Tem que passar o óleo ali ainda Eu curti demais mano Ali ó Como é que foi o diferencial Então ficou bem bacana Aqui eu tirei Pra colocar o diretão Eu vou ter que procurar O diretão falando nisso Pra colocar aqui E já vou colar os adesivos Então que eu imprimi lá mano Beleza? Então vou procurar o diretão E vamos colar os adesivos aqui E vamos finalizar o minileco dele Então pessoal Aqui tá o diretão Olha só Tô usando um diretão de 3D Já fiz um tutorial aqui Ensinando a fazer um diretão No canal tá Hoje vale mais a pena Você comprar um Na resina No 3D É bem baratinho mano A galera vende por 1 real O 2D O diretão Quando você compra a roda Os caras mandam até de brinde Então eu fiz isso aqui Com a boca um pouquinho Mais comprida né Cromada Eu já deixei cortado ali Pra mim colocar embaixo ali Vou ver se eu consigo Colar ele aqui então Tá Vamos ver como é que vai ficar O diretão colado No minileco dele Deixa eu ver como é que eu vou Por mais ou menos Agora eu não lembro A posição que era o diretão Que eu tinha arrumado aqui Acho que era aqui Vai ficar mais ou menos aqui Tá doido migrão Aí poca Diretão poca Diretão poca Não sei quem que inventou Essa gira do diretão poca Diretão tá poca Vamos ver se vai secar Aqui né mano Plástico no plástico Geralmente seca Rápido Meu Deus como tá feio Aqui atrás mano Tem que arrumar um óleo urgente Olha aí então Como é que ficou o diretão No minileco dele Esperei secar Olha aí ó Ficou sem gambiarra Enfim Como eu mostrei pra vocês Eu só encolei ele aqui No final desse cilindro Se vocês quiserem fazer Um de vocês também Vai ficar bacana né Só pra ficar um detalhezinho mesmo Quando olhar de lado Dá pra ver que o diretão Tá saindo dali Não vai ficar tão feio Vamos ver se ele vai cair Bom Não caiu Tá de boa ali ainda o diretão Mas provavelmente Vou ter que botar um negócio ali Que ele vai começar a escorregar Então agora vamos fazer Os detalhes dos adesivos Então pessoal Vocês sabem que dá muito trampo Pra fazer uma cartela dessas Essa daqui eu tive que Printar de um vídeo Do minileco dele Gringo Mostrando a traseira Printar a lanterna Porque não acha no Google Não tem É bem difícil de achar Como é um inveco lançamento Nem no Brasil tem ainda direito né Tem bem poucos furgões Então é bem difícil De achar essa lanterna Então essa aqui Deu bastante trampo Deu uma hora em todo o processo Tive que passar pro editor Colocar em HD Pra não ficar aquele serrilhado De print né Então deu aquela realçada Deu bastante trampo Por isso que eu tô pedindo 2 mil likes nesse vídeo Pra mim tá soltando a cartela Pra vocês Tá tudo nos tamanhos Beleza É só você imprimir Pode ser em papel Normal Não precisa ser em adesivo Igual eu fiz Vai ficar tudo no tamanho certinho Igual tá a minha aqui Beleza É só baixar Colocar no pendrive E levar pra gráfica Pra algum lugar aí Pra vocês imprimirem Beleza Então depois de 2 mil likes Vou tá liberando a cartela Pra vocês No primeiro comentário Dos comentários Eu vou deixar fixado aí Fechou Então agora eu vou tá recortando Galera As lanternas de cima Eu vou ver qual tamanho Fica melhor Pra tá colocando Do mini veco daily aí Vamos ver qual que se encaixa Melhor Vamos ver se essa de dobrar Vai ficar boa Ou não né Então pessoal Coloquei a lanterna aqui Se liga só como é que ficou O antes E o depois Olha o nível de detalhe Dessa lanterna Vem Cê é louco Vem Ficou muito top Mano Deu certinho Desse jeito que eu fiz aqui Dobrável tá Olha só como é que ficou Essas primeiras Menorzinhas aqui Elas ficaram um pouquinho Curta tá Vai parecer um pouquinho Da lanterna Agora essas mais grossonas Aqui são as que deu certo Então essa primeira carreira E essa aqui debaixo Que são a direita E a esquerda Essas aqui Que vão Vai dar certo Beleza Essas aqui Não precisa colocar então Mas vai tá na folha aí De certo modo Se você quiser testar Enfim Vai tá tudo certinho Na folha Eu vou recortar Essa outra aqui Mano Pra você ver Como é que você faz Pra colar Se liga só Você vai recortar Mano Certinho Beleza Pelos cantos aí Da lanterna Olha só Como é que eu vou fazer aqui Vocês vão ver Que tem uma borda preta Aqui embaixo Que é uma parte Do editor ali Que eu esqueci de tirar Olha só Aqui tá a lanterna Do veco dele Você vai cortar A par Do risquinho Que tem embaixo Da lanterna Na parte vermelha Olha só Ela vai fazer Isso daqui embaixo Olha só Que fácil que é Depois você só vai Percorrer o trilho Aqui com a tesoura Bem simples né Só pra vocês Não recortar errado Ou recortar ela Mais curta Olha só Que top mano Eu recomendo Como aqui foi teste Aqui eu não coloquei Eu recomendo Vocês passar a caneta Permanente preta Tá Na bordinha dela Pra não ficar A marca de recorte Branco da tesoura Tá Vocês podem ver Que fica essa marca Branca Aí fica tudo pretinho Tudo parelho Dá pra fazer na impressão De papel Em adesivo Na que você tiver Aí fica bom Muito facinho De fazer mano Agora você vai tirar Aqui o adesivo Do papel Essa é a parte chata Ainda mais Eu que tô de luva Aqui mano É muito ruim Então pessoal Com o adesivo Em mãos Vocês vão fazer O seguinte Vocês vão primeiro Eita Não Véi Quebrei o diretão Coloquei a mão Embaixo Véi Que droga Então galera Vocês vão fazer O seguinte Vocês vão pegar Essa pontinha De cima E vão colocar Na extremidade Da lanterna Na parte de cima Antes Igual Eu tô fazendo Aqui Depois que vocês Alinharam O lado de cá Ficou tudo retinho Vocês vão fazer O seguinte Vocês vão dobrar Ele pra dentro Vocês vão dobrar Assim Pelo canto Claro Vocês com o dedo Vai ser bem melhor Que eu Que tô usando A luva Aqui Olha só Vocês moldem Bem a lanterna Pra ela ficar Bem coladinha Do lado Não ficar Enrugada Que vai ficar Boa Nossa Colei até o dedo Embaixo Que droga Quebrei o diretão Acontece Fazer o que Então tem a lanterna Falta só apertar Bem aqui Vou apertar em off Tirando a luva Como é que ficou A lanterna Então no mini veco Dele Vocês vão colar Desse jeito Vai ficar bacana Demais Você é louco Então pessoal Na cartela Vocês vão notar Que tem esse adesivinho Aqui ó HiMatic Ele tá Numa tirinha Escrito HiMatic Esse adesivinho Aqui vocês vão colar Aqui ó Embaixo do dele Aqui ó Na porta traseira Beleza Esse adesivinho Fica embaixo do dele Na porta traseira É um colante cromado Que tem no Furgão do mini veco dele Na tampa do bolo traseira Que não veio No da usual Mas daí eu fiz Pra imprimir ali Bom Vocês decidem Se querem colar Ou não Também Tem esses dois adesivos Aqui ó Não dá pra decifrar Direito né Porque na minha impressão Aqui ficou muito ruim Ficou escuro mano Se você fizer uma impressão De alta qualidade Naquelas Impressora industrial É bem difícil De achar né mano Fica com alta qualidade E vai aparecer O que tá escrito aqui Tá E é pra colar aqui ó Nessa partezinha aqui ó Pra cima do farol Só que o meu não ficou bom Já vou arrancar Vou deixar sem mesmo Olha só Vocês vão ver Que ele tem uma marcação Aqui ó Ele tem um relevo Então vocês colem Em cima desse relevo Aqui beleza Se a impressora De vocês estiver boa Enfim Vocês imprimir Num lugar legal Vai ficar bacana Aqui não deu certo Então por isso Que eu não colei Agora eu vou colar As placas então Tá Mercosul E vou colar Um adesivo Na porta do baú Ali pra vocês ver Como é que vai ficar Finalizado o mini veco Dele aí Beleza O diretão Acho que eu vou deixar sem Vá Desanimei Tá louco Uma hora depois Então pessoal Depois de alguns minutos Esse é o resultado Do mini veco dele Se liga só Como é que ficou Isso é louco Ficou muito style A placa tá um pouquinho Torta ainda aqui Deixei ela levantadinha Naquela styleira Só pra se incomodar Um pouquinho com os guardas Mas olha só Ficou muito louco Esse mini veco dele Isso é louco Colei o diretão ali Por incrível que pareça Ele tá fixo Tá de boa ali O diretão então Olha só Por baixo ali Ficou bem certinho A emenda dele Não ficou gambiarra Na frente ali Como é que ficou Pisca Não curti muito Esse pisca Confesso pra vocês Sei lá Ficou meio exagerado Eu fiz baseado No da caixa Aqui ó Vocês podem ver Que ele tem um pisca ali Com o bagulho laranja Então ficou meio exagerado Não sei se eu vou tirar Deixar tudo preto Enfim A placa aqui na frente Onde é que vocês Devem colar de vocês Colei a minha ali Aqui na frente Eu não colei Nenhuma adesivinha Deixei limpo né Ficou muito top Com essas rodas né Deu outra cara Pro mini veco dele Então tá aí mano Hoje foi no mais Só colando os detalhes De lanterna Lanterna traseira Olha como é que ficou Ficou muito top Colei o adesivo aqui E esse adesivo Pra você colar No meio da tampa É muito fácil mano É só você traçar Uma reta E cortar com a tesoura Assim ó Depois você coloca aí Bem certinho mano Ficou muito louco Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Do tutorial de hoje Tutorial bem rapidinho né Só mostrando As atualizações Do mini veco dele Meu aqui Então se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve no canal Lembrando que Dois mil likes Vou deixar a folha Pra download Aí na descrição Próximo tutorial Acho que é do mini veco Raio Vamos estar finalizando Ele tá Pra quem tá pedindo aí E Aguardem os tutoriais Futuros aí Fechou galera Ficando nessa Até a próxima Valeu E aí Cuso mini truque Tesouro da favela